E aí pessoal, e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala ontem, treinando mais um vídeo por vocês E dessa vez aqui galera, estamos treinando o vídeo de Wankens Radios E nossa galera, eu acabei, é um jogo muito bom, tá? Vamos ver se vocês vão gostar Vamos ver, vamos ver como é que é esse jogo Então tá, vamos lá, play Carreira, modo carreira, vamos lá galera Sim Vamos lá Vamos lá galera, vamos lá ver isso aí Agora galera, deixa eu explicar pra vocês Tá vendo essa tela que tá aí, é qual lutador que a gente pode usar Tem esse cara aí que é o World Heavyweight Championship É, e toda a lista dos caras, é, do top 9 Dos caras que pode ser, é, um dos favoritos pra ser o World Heavyweight Championship E, é, e aqui embaixo ó, do World Heavyweight Championship Esse Midweight, é, como eu posso dizer, é o, é o, é o, como eu posso dizer agora É o, é, como eu posso dizer, é outro título aí É, como vocês podem ver, tem todos esses lutadores que eu posso utilizar Só que eu não vou usar eles também não Tem o Light Shark, que significa que é os, como eu posso dizer É o cinturão da WWE, o Intercontinental Championship E eu acho que esse daqui ó, o Midlash, eu acho que, eu não tenho certeza galera Vou ver depois Eu acho que é o, é, o título americano Vou ver depois E aqui o Romance, é o feminino Aqui é o feminino E, aqui é a, é, como eu posso dizer, é É, a empresa que eu vou começar a fight, o, e a melhor de todos é a, é essa aí galera Só que, os caras são da pesada Muito bons, cara Tem um cara, eu acho que é esse aqui mesmo, o World Heavyweight Championship Ele não perde nenhuma galera É, eu já tava jogando um pouco, eu vi como é que ele era O cara não perde pra nada galera Sério, mas vamos começar com a fight, o, aqui Não vou ser o World Heavyweight Championship, que é muito ruim Mas, até que seria bom, né Elegratina Vamos, o Intercontinental Championship, galera Vamos lá, vamos lá Vamos ver qual o lutador O, 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 o Gabriel O, 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 o céu Mostraそis aqui, olha não no Railpit Vamos lá Sou esse aqui pra ver Vamos lá Eu acho que vou ir com o Arthur Arps em Continental Championship, Intercontinental Championship, mas quando a gente começar a jogar ele não vai ser mais o Intercontinental Championship, vamos botar aqui The Game, que é a gente, The Game, concluído, não vai ter, não vai ter 32 anos, vai ter muito menos, 23 é bom, é, por aqui não dá pra mexer, Stars, tá, é, tá bom, bom, deixa assim mesmo, é, Maze, deixei assim, mas um pouquinho mais alto, um, dois, Lim, não, Normal, Muscular, Fate, Observe, eu vou deixar ele obeso, galera, vamos ver como é que é ele, o Degue, eu, Galera, olha só como, o, 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 assim seria como se fosse obeso, galera, cê é louco, tio, Normal, vamos ver, é, ficou legal esse muscular, nem muito, nem muito, fraco, É, Muscular, deixei assim, deixa eu ver o, é, pode ser, Halfway, pode ser, Movies, vamos ver aqui, Spatial Movies, Vamos ver, Brian Buster, ai, não, 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 muito ruim, galera, cê é louco, vou ver aqui, vamos ver, Não, 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 que tal um Powerbomb, Powerbomb normal, Nossa, galera, tá dando um lagzinho, Powerbomb, Powerbomb, Sfector, Não, 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 não O Dirty Deans do De Ambrose Dirty Deans Não Circle Suplex Ou Pire Driver Pire Driver é o melhor que tem Ah Ah não galera Não pode ser tão violento assim Mas nem tão fraco galera Já sei um Samoa Drop Samoa Drop Vai ser o nosso Finisher E o De Costas não vai ser o Dragon Suplex, vai ser um Gemma Suplex Ah lá Vai ser um Ou um Reverse Suplex Vamos ver Isso é top hein, isso é top Gostei, gostei Vamos ver isso aqui Ô loco Ah não, não, não Submissão galera Pra mim Tem que ser Um Muito bom galera Que eu não Gosto muito de usar Submissão não D-DT D-DT E que tal O Kigs Of Did O Sister Abigail Bom Galera tem muita coisa legal aqui O Invert Power Driver Que é o do Do cara Qual o nome dele? Nossa, esqueci agora É O Não, não Pensei que era do Undertaker Mas não é não Do Undertaker é outro É o Power Driver normal Galera, eu acho que vou botar o Jack Hammer Ah, tá aqui ó O do Olha lá É esse mesmo, é Aí ó Power Power Up Drop Atomic Drop Agora eu vou botar O Spy Buster Spy Buster Seu Spy Buster Controlar o Drop pode ser Agora é esse Ataquei lá Agora eu vou botar um Dead Stumps Nova, isso deve doer pra caramba Seth Rollins Cê é doido Pronto Agora vamos ver Gorilla Preslem No Legalzinho é esse Isso Ah tá, o Crucifix Bye Buster Não Vamos Hanna Karuna Galera Hanna Karuna Back suplex Não Reverse suplex No Corner Deixa eu ver Não vai de cima Hanna Karuna Não Não Galera Tem que ser um Eu vou utilizar um Que Todos usam Poucos que usam Hanna Karuna E tal Mas esse é o Top dos top Galera Vamos pro Super Suplex Olha lá galera Pegou lá em cima Vamos pro Super Suplex E o Twins Vamos ver Esse aí tá legal Não 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 Olha o cara Tão Fim Não Deixei Um Sentinho Então Galera Eu sou The Game The Game Está Chegando Não Fá Com Eu sou Brava Mas Tipo Sou Muito Right Sou O Autorix Daqui Galera Nossa Olha lá, bem-vindo ao Fighter U The Game Galera, o que basicamente o Barry White falou é que ele vai ser o nosso Manager E que um dia eu vou ser da Legendary Fight A Legendary Fight é, como eu posso ver, como você zera o jogo É tipo isso, porque sentando a Legendary, amigo É melhor que eu explico, eu só falo, quem tá lá, é os operadores reais, tipo É, os homens e os operadores verdadeiros É, quem tá lá, Brock Lesnar, Undertaker Todos, galera, todos, é muito top Eu já fui uma vez, é muito top Mas eu não, um amigo meu da escola, ele foi, é muito top galera E bom, é, ele falou também que um, é Ficou assim, bem-vindo a Fight Show e tal, e tal, e tal, e tal Mais isso não наputada, agora Vamos para o Fight contra.. Bana Builder E ae galera, esqueci de mostrar pra vocês o Rank aqui ó Olha lá, eu sou o último inteiro galera Eu falei E esse cara aí que eu tô ouvindo Ele era o Ele era o Intercourt Novo Championship E foi lá pro final E o segundo que era o Cameron Cole Foi Gabriel Jordan Galera eu vacilei Pra eu ter ido com o Jordan É muito bom Mais ou menos Mas tem Speed 90 Bom Agora os ruins agora Eu sou muito ruim agora Os ruins são Os que o Kepel Will have a Championship Olha Isso aí também Olha lá Muito bom É monótipo Então A gente 85 é bom Mas vamos lá galera Vou deixar de rolar e vamos pra isso Faltam A gente Faltam Ah é galera Se você gostou desse vídeo Deixe um like Favorite o vídeo Se inscreva no nosso canal Que ajuda muito na divulgação É galera Se vocês gostaram do nosso canal Fala pros seus amigos Primos Familiares Qualquer um Pra divulgar nosso canal E todo dia Vamos sentar Marcar esse horário Todo O dia Vai ter Saindo Vídeo no canal Mas aí que tá Você vai me perguntar Onde? Quais são os horários? Aí que tá galera Vai ter dia Ai começou a luta Eu te falo depois Eu te falo depois Eu te falo sobre isso Eu te falo do vídeo Pra Ah lá Já vou picar um golpezinho Maroto no cara Tô segurando lá Vamos lá garoto Vamos lá O rei tá Nossa Tá tardado Bom mais um golpe Ai safado Será? Power Bomb Nossa galera 6 mil Power Bomb De seguida Dessa submissão Véi Ah garoto The game É muito bom Ih galera Foi pro Muralha de Jericó Caramba Submissão Doido Dei Muralha de Jericó Ah escapou Galera É O ruim desse jogo É que a maioria das vezes Eu mesmo nem querendo Não gosto muito de submissão A maioria das vezes Eu ganho por submissão Galera Isso é muito ruim Eu não gosto de submissão Muito ruim Eu acho muito ruim Eu Eu Acho legal Mas Hum Não sei Eu não gosto Ai safado Consigo reverter Sai Ô meu outro Que isso Ah Espí Nossa Vocês viram Esse espir do cara Véi Tô sentindo até agora A grama Dá um chutão Dá um chutão Dá um chutão Mais um Mais um Mais um Isso aí Pega Segura 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 Dá um choquinho Dá um choquinho 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 Ai safado Reverteu Dá um chutinho Vai Continua Continua Tentar sair dessa Esrascada Galera Vamos tentar Vamos tentar Vamos lá O round já tá acabando Galera O round já tá acabando Sai daqui Tentar escapar Galera Vamos tentar Conseguimos Conseguimos Galera Conseguimos Vamos tentar Dar um choquinho Aqui Dá um choquinho Nos caras Dá um choquinho Dá um choquinho Dá um choquinho Dá mais Dá mais Dá mais Ai safado Conseguiu Me prender ali 15 segundos Galera Pra acabar O primeiro round Se o meu jogador O meu bichinho É É Pedi É Desistir Galera Eu vou ficar tão desapontado 4 3 2 1 Nossa Um combate Muito equilibrado Galera Um combate Muito equilibrado Nem vou perder tempo Não Continua Continua Ataca Vai 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 Dá um move Não Não gostei Esse bagulhinho Empurrar o cara Na mola Demon Suplex Que isso garoto Vamos lá Dá um move Aí Vamos lá Submissão Vamos lá Submissão Galera Vai Vai Vamos lá Garoto Eu sei que você consegue Vai Vai Dá um choque Nele Pra ele Pra ele Me bater Vai Agora dá Vai Jack Hammer Galera Que isso Mano Esse meu Tá dando Muito bom Vamos lá Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu sei que dá Vamos lá Garoto Vamos lá Vamos lá Eu sei que dá Garoto Vamos Mano Deve tá difícil Galera Esse combate Tá muito pegado Galera E pessoal Minha Esse referee Aí Esse juiz É o Bray Wyatt Galera Solta 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 Galera Galera Ganhei Velho Já ia dar O meu Filho Seu nome Ele nunca Assim Deu Que Atual De Maradona Nossa Velho Começamos Na vitória Galera Começamos Nessa vitória Espetacular Galera Que Que Isso Bom Galera Estamos chegando Ao fim Do vídeo Se inscreva No nosso Canal Convente O vídeo E deixe No seu like Ah é Galera Sobre o assunto Do 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 Não Vai Ter Hora Certa Galera Não Vai Ter Hora Certa Por Coz Que Às Eu Nem Sei Explicar Galera Então Às Vezes Não Vai Ter Vídeo Às Vezes Não Vai Ter Vídeo Mas Eu Prometo Que Nunca Vai Par É Tipo Dois Dois Vezes O Más Que Vai Ficar Sem Vídeo No Canal Ok Galera Falou